Hoje é dia de day trade manual para alavancar a minha banca na Deriv. Fala aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos de day trade manual aqui na Deriv, buscando alavancagem para minha banca de alunos, tá? Estava fazendo alguns cálculos aqui para ficar dentro dessa minha meta de 1 a 3% ao dia, uma média diária, tá gente? Não que eu faça todo dia 1 a 3%, a minha média tem que ficar nesse patamar. Quando vocês pegam aqui a planilha de acompanhamento, eu tenho aqui o meu mês de junho, começando com 405 e finalizando até o momento 536 dólares. A partir desse valor, se eu buscar em torno de 5%, a minha média, se eu colocar os dias sem resultados, que são os últimos 6 dias aqui, 5 dias, minha meta está em 0,96%. Está muito próximo do 1. Então se eu ganho aqui dia 27 em torno de 25 dólares, a minha meta já sobe para 1,11%. Ou seja, eu já consigo bater minha meta hoje, não precisaria mais fazer day trade. Mas tem ainda resultado de método ABR que vai entrar, né? Os meus robôs que ficam 24 horas rodando. E também tenho a day trade de amanhã com robôs. Amanhã é sexta-feira, eu coloco lá mais robôs para rodar para mim com loss virtual ilimitado, mando para vocês a configuração e ainda pego mais lucros, né? A mesma coisa que eu fiz terça-feira, dia 25. Foi 19,59 dólares utilizando sniper e cavaleiro da lua. Então amanhã, além do lucro de hoje, eu vou pegar mais dólares para subir ainda mais essa minha alavancada. Mas vamos focar na data de hoje. 25 dólares aí para mim já está de bom tamanho. Vamos voltar lá para a deriva. Nós temos aqui todos os meus principais indicadores, que são MACD, banda de Bollinger, RSI e suporte e resistência. A partir desses indicadores, eu faço as minhas entradas. Galera, se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, aqui eu trabalho com day trade, passo dicas, estratégias, faço operações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aquele like também para ajudar na recomendação. Liga a notificação se você quiser receber também todos os vídeos que eu lanço aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá. Primeira entrada, gente, aquela pegada mais imprudente, né? Coloco aí 5 dólares, trabalho com 3 tiques, eu pego uma win, show de bola, entradinha rápida, já fez aquele lucrinho legal e eu posso continuar sempre nela. Se eu perco a minha primeira entrada, meu gale tem que ser mais prudente, eu tenho que coincidir mais aos indicadores que eu trabalho para fazer uma recuperação o mais cedo possível. Quando eu estou na minha banca normal, trabalhando sem ser a banca de alunos, eu costumo fazer até as duas primeiras entradas em 3 tiques para depois começar com 1 minuto, 2, quando necessário. Aqui na banca de alunos, primeira entradinha só 3, a partir da segunda já começo a colocar um minutinho, tá? O que eu posso fazer nesse ativo nesse momento? Nada, vamos sair dele e vamos começar do início. 10 de 1 segundo. Aqui, o que nós temos? Um MACD cruzando nesse momento. Fazer 3 tiques para cima, vai, vamos ver. MACD está cruzando, tomei um loss, beleza? Começo com 10 dólares agora, um minutinho. Aqui, gente, eu quis só acompanhar o cruzamento do MACD, tá? Talvez ele comece uma LTB nesse momento aqui e eu vou jogar para baixo um minutinho. Vou até desenhar uma diagonal aqui. Fiz duas entradinhas rápidas, né? Sem muita leitura. Só para começar mesmo, se precisar fazer o Gale, eu faço sem problemas. Perdi 5 aqui, começo com menos 5, mas vamos esperar o resultado dessa operação aqui para eu já começar a jogar na calculadora, tá? Formou provavelmente uma resistência aqui, mas meu MACD acabou de cruzar a linha de sinal. Então, fica de olho o que vai acontecer. Fazendo a dobra básica, quando eu ver que a oportunidade é bem interessante, eu posso colocar um Gale mais forte, tá, galera? Eu tenho 530 dólares. Se eu quiser, vai, perdi 5 lá, perdi 10. Minha dobra básica seria 20. Eu posso colocar 30 se eu quiser, 40. Se eu vejo que a oportunidade é boa, eu faço uma entrada mais forte, tá? Vamos ver. Está trabalhando ali. Tomei o loss. Eu estou achando que ele... Vamos ver se ele vai respeitar essa resistência aqui, se isso mesmo vai ser um ponto de resistência. Ele deixou dois pavis aqui. Vamos fazer? Só que, ó, desceu bem ali, hein? Interessante era pegar lá em cima. Mas vamos ver. Tomei dois loss na cara já. Fazendo entradinha rápida. Essa daí eu fiz com mais análise, tá? Coloquei a diagonal ali. Vi que ele está deixando o pavio onde tem uma possível resistência. e agora fiz uma entradinha de um minuto com mais consciência, tá? Mas esse aqui, a minha entrada inicial era para ter pego aqui em cima, não aqui embaixo. Pegou aqui embaixo só. Vamos ver o que vai acontecer aí. Está ali trabalhando. Ó, está rompendo. Então, aí, ó, minha recuperação vai ter que ser agora. Eu perdi já 30, 10, 40, 45 dólares, hein, gente? Perdi 45. Minha entradinha aqui vai ter que ser 90 agora. E com 90 é sem choro nem vela. Achar oportunidade, ó. Deixa eu fazer uma... Um outro desenho aqui, ó. Uma horizontal onde está esse pavio aqui. Já deixa eu fechar aqui. Fiz, ó, fiz uma horizontal onde deixou esse pavio. Se ele bater minha banda de Bollinger lá, nem mesmo a minha resistência ele vai bater. Então, vamos mudar o ativo? Vamos mudar o ativo, tá? Começou aqui ruim. Duas entradinhas de qualquer jeito. Uma entrada com mais análise, mas... Deu loss. Aqui não está confiável para fazer entradas. Deixa eu só ver se ele vai subir ou vai entornar a tendência aqui. Olha, ele veio de uma alta. Numa macro situação, queda forte. Subiu de uma forma íngreme aqui. Será que ele vai descer de novo? Ou ele vai conseguir subir? Só que a minha entrada é 90 dólares agora. Não pode fazer entradinha besta. Seu MACD, ó, volume bem de queda. Vamos mudar o ativo. Vamos procurar uma outra oportunidade aí. Aqui. Não, também não está legal. Vamos para o 25. Entrar com 90 dólares aqui, hein? Eu vou pegar uma win aqui, que eu já até bateu uma metinha já, que eu queria de 25. Aqui, galera. Não, eu quero uma entradinha mais... com mais probabilidade de ganho aí. Aqui. Eu acho que ele vai buscar a minha banda superior, hein, galera. Colocar um minutinho aqui. Poderia ter colocado até dois. Caramba, cliquei, não foi? Caramba, cliquei errado. Estou na minha conta real, tá, gente? Era para ter entrado em cal ali, hein? Cliquei, eu acho que eu arrastei, não terminou o clique no botão de rise. Ah, tudo bem. Agora já não estou tão confiante, não. Só se eu colocar menos tiques, hein? Por exemplo, colocar 10 tiques aqui, ó, que ele já está muito próximo da banda de Bollinger. Vai! 10 tiques buscando lá a minha banda de Bollinger. A superior. Vamos ver. 90 dólares aí, ó. Vamos ver. Beleza. Por que eu não entrei com um minutinho, gente? Porque ele já está muito próximo da minha banda de Bollinger. Às vezes ele pode, dentro desse um minuto, bater minha banda superior e daqui a pouco já fazer uma retração e pegar minha entrada inicial. Então eu fui uma entradinha mais rápida. 10 tiques para cima, buscando a minha banda superior, consegui fazer minha recuperação. Eu perdi... Quanto que foi, ó? Perdi 5, 10 e depois 30, né? Então eu perdi 45 dólares, mas ganhei 85, 80. Então aqui, ó, 45 e 80 dólares. É, 45 e 80 de lucro. Eu já joguei aqui muito valor, ó. 45 e 80. Meu gain foi muito alto, né? Mas eu costumo fazer gains altos para quando vir o gain, eu já pegar um lucro legal. Esse tipo de operação, gente, é para quem tem mais confiança no que está fazendo, tá? E o que eu recomendo para quem está começando é fazer aquela recuperação e se aproxime apenas de recuperar o que você perdeu. Você perdeu lá 40, você vai fazer um que você recupere os 40 e ganhe 5 dólares só. Aqui não. Eu vou para cima porque eu quero fazer uma recuperação alta, né? Eu quero realmente ficar com um lucro interessante. mas para o vídeo não acabar já tão rápido, eu vou fazer pelo menos mais uma entrada. Porque assim, gente, para quem está acompanhando o meu Instagram, para quem não segue, segue aí, ô cristiano.pereira. Eu estou... Eu acabei de comprar uma casa nova e estou nessa correria com pintor, elétrica, essas coisinhas básicas, né? E a intenção do vídeo era ser rápido, mas nem tanto. Vamos fazer mais uma entradinha aqui, ó. Eu estou com quanto? 40 aí? 45? Vamos fechar em 50? Opa! Vamos fechar 50 dólares? Ela já vai bater ali embaixo, hein? Três tiques só, vai? Pegar 5 dólares aí nesses três tiques para baixo, se eu consigo? Aí, ó, batei no... Vamos ver? Ó, ó, peguei. 4,77 mais 4,77 5... Não, gente. Por que que deu errado ali? Estava 45,80. 45,80 mais 4,77 Deve ter dado um duplo clique, sei lá o que eu fiz aqui. 50,57 dólares. Venho aqui. 50,57 9,43%. Vamos buscar 10? Está muito rápido o vídeo. Vamos lá. Mais uma entradinha aí. Aqui eu não faço nada. Para ficar mais rápido, vou fazer com três tiques, tá? Aqui, vamos ver. Desceu, está lateralizado. MACD acima da linha sinal. Ele pode continuar a queda do ativo, tá? Ele está ali. Deixa eu só analisar bem o que está acontecendo aqui, tá, galera? Numa macro movimentação, você vê que o ativo está caindo, né? Ele está caindo há bastante tempo. Deu essa correção bem alta, mas logo depois da correção, ele já voltou de novo a dar uma queda muito forte. Então, eu estou acreditando que esse ativo vai cair de novo. Vamos colocar três tiques para baixo aí. Vamos ver. Meu Gale, 10 dólares. Mantendo três tiques. Vamos ver se ele vai cair. Talvez ele busque um pouco mais acima do mercado para depois começar a cair de forma mais constante. Mas começou a cair agora, tá vendo? Perdi cinco, ganhei 4,53. Coloco aqui, mais 4,53. 59. Caramba, eu estou dando um duplo clique aqui, gente. Não é possível. É aqui, 50, é 4,53. Mais, quanto que foi? 50,57. Mais 50,57. 55,1. Certo? 55,1. 10,27%. Meu lucro diário no mês de junho já está numa média de 1,30%. Ou seja, não precisaria mais fazer day trade esse mês, porque já estou dentro da minha meta, tá? Mas amanhã tem day trade com bot. E eu mando para vocês as configurações, tanto no VIP, lá do Discord. Não, não, o robô grátis eu mando lá no bate-papo geral, tá? O grupo VIP é só configuração do sniper e configuração do desafio do loss ilimitado. Então amanhã eu pego mais lucros e minha alavancagem sobe mais ainda. Mas é isso, gente. Vídeo rápido, day trade rápido. Eu gosto de fazer essas entradas com um gale mais alto, né? Para dar uma recuperação alta do que eu perdi. E é isso aí, galera. Foi um day trade que deu um lucro bom. 10% aí já na minha banca. Recomendo a vocês entradas mais baixas, um gale mais baixo, caso você trabalhe com martingale, né? Faça um gale que procure recuperar o seu prejuízo e ganhe um pouquinho a mais. Só para você não ficar sempre rodando no mesmo lugar. Ah, vou fazer só um gale que vai recuperar o valor que eu perdi. Aí você vai ficar, às vezes, rodando muito tempo, vai cansar mentalmente e não vai sair do lugar. Faz um galezinho que ganhe um pouquinho só, tá? Aí você vai estar sempre, pelo menos, juntando dinheiro na sua banca. Lembrando, sempre banca real que eu faço operação, tá? Não tem essa de bancademo, não. Tá bom? Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem. Segue no Instagram também, o cristiano.pereira. Já vou editar o vídeo, postar no YouTube. Vou lá na casa ver como é que está a situação. Aí, na volta, eu quero reformular algumas aulas da planilha de gerenciamento lá do Trader Consistente. Beleza? Então é isso, pessoal. Se inscreve. Se não é inscrito, deixa aquele like e comenta aí para ajudar também. É isso aí. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho